No jogo contra o Galo, na sexta, Douglas abriu o marcador para o Marreco. Em seguida, Fabinho ampliou. Montanha descontou para os dois vizinhos e Gugu Flores empatou a partida. Mas Canhoto garantiu a vitória do Marreco por 3 a 2. A vitória colocou a equipe beltronense diante do Joaçaba na noite do sábado. Ian marcou o primeiro do time catarinense. Depois, Antoniazzi ampliou e Johnny marcou o terceiro. O time do sudoeste ainda descontou com o Fabinho, mas Murilo marcou o quarto do Joaçaba. E com isso, o Marreco foi eliminado e acabou a Copa Chopinzinho em terceiro colocado.